Olá pessoas, este meu primeiro vídeo sobre história da arte desde a conclusão da licenciatura é sobre o futurismo, uma das vanguardas históricas do século XX. Apenas me centrarei no caso do futurismo italiano, na sua fase inicial anterior a 1920. Dos escritos do movimento, vou falar do primeiro Manifesto Futurista de Marinetti, do Manifesto dos Pintores Futuristas do ano seguinte e dos Manifestos Técnicos da Pintura e Escultura Futuristas. Escolhi estes por serem as áreas mais tradicionalmente dadas em Aula História da Arte, além da arquitetura, mas não vou abordar arquitetura futurista. Mas o futurismo foi um movimento muito antitradicional e interdisciplinar, tornando-se eventualmente internacional. Pretendia renovar todas as áreas da sociedade, tendo até existido um partido político futurista. Pois o futurismo, como iniciado por Marinetti, pretendia uma mudança não só artística, mas também social e institucional. Mais brevemente, também vou falar das razões pela qual é a vanguarda mais associada ao fascismo italiano. Para ficarem com a informação, também há manifestos futuristas sobre dança, música, culinária e até um Manifesto das Mulheres Futuristas. Mas atenção, nem todas as pessoas que se proclamavam como futuristas estão necessariamente fortemente ligadas a Marinetti. Primeiro Manifesto Em 1909, o poeta italiano Filippo Tomás Marinetti publicou um texto seu em introduzir o futurismo na primeira página do jornal parisiense Le Figaro, o jornal com a maior circulação em França, naquele que é o início do uso pelo futurismo das formas de comunicação em massa, num grande centro artístico que não era o seu país. O seu texto inicial começa com a proclamação daquilo que é um dos aspectos centrais do futurismo, a duração dos objetos modernos ligados à eletricidade e outras novas tecnologias para a época e, muito importante, a relação entre estas e um espírito moderno através de várias comparações e analogias. Começando por falar de estar acordado toda a noite debaixo de lâmpadas tão iluminadas como o seu espírito, que é também iluminado por corações elétricos. Mas não há apenas a exaltação do novo. Também há um sentimento de superioridade em relação a algo que se vê como uma sociedade mais antiga que tem de ser destruída. E mais para a frente, fala da necessidade de livrar a Itália dos seus museus comparando-os a cemitérios e faz a seguinte afirmação sobre os artistas. E o que há para ver numa imagem antiga, exceto as construções laboriosas de um artista que se atira contra as barreiras que impedem o seu desejo de se passar completamente os seus sonhos? Anumerar uma imagem antiga é o mesmo que colocar a nossa sensibilidade numa urna funerária em vez de a lançar para longe em espasmos violentos de ação e criação. A questão do desprezo por uma cultura que é vista como tendo de ser ultrapassada é uma temática muito comum nos manifestos de vanguardas históricas, mas as partes específicas do que se quer combater e como diferem muito entre vanguardas. Por exemplo, o Dadaísmo, que surgiu sete anos depois, durante a guerra, partilhava com o futurismo um certo combate à cultura e à racionalidade. Mas falo, pelo menos numa fase inicial, com uma forte vertente transnacional e antiguerra, porque há uma componente de perda de confiança na cultura que levou as sociedades à grande guerra e era necessário mostrar esse absurdo. Já o futurismo não era como um movimento antiguerra. Muito pelo contrário, fazia a sua exaltação como algo necessário para a renovação da sociedade e do homem. E quando a Primeira Guerra Mundial estava a começar, os artistas queriam que a Itália se juntasse. O próprio Marinetti combateu. Os 11 pontos centrais do Manifesto Futurista são bastante famosos, então de certeza que conseguem encontrar traduções para português, se o quiserem ler. Vou resumí-los em algumas ideias. A ideia é que o tempo e espaço morreram porque já se criou uma velocidade eterna e omnipresente. A glorificação da guerra como cura para o mundo. A demolição de museus e bibliotecas. Lutar contra a moralidade e feminismos. A proclamação de querer encantar multidões editadas e as revoluções multicoloridas e polifónicas das capitais. E vibrações noturnas dos arsenais. O futurismo é, devido principalmente a Marinetti e aos seus seguidores destas ideias, visto como uma forma de proto-fascismo, pela exaltação do militarismo, o ideal de um novo homem renovado e também a necessidade de uma renovação da Itália a partir de um nacionalismo forte. Mas esta relação não fica por aqui. Em 1917, na revista Itália Futurista, Marinetti anunciou o Partido Político Futurista. Creio que será interessante dizer que algumas intenções de Marinetti para o partido incluem coisas que se poderão esperar em diferentes posições políticas, hoje em dia. O apelo a um nacionalismo forte e revolucionário, a desvalorização gradual do casamento até este ser abolido para ser substituído pelo amor livre, o combate à indústria turística e a industrialização de cidades que Marinetti vê começando a viver no passado. Benito Mussolini, o futuro ditador italiano, recentemente expulso do Partido Socialista e sem muitos aliados, procurou a aliança dos futuristas que já conhecia. Concediu cooperação e em 1918, Marinetti descreveu Mussolini como um homem seio de ideias futuristas. Mas se os escritos no diário de Marinetti são para ser confiados, também é a partir deste ano que a opinião de Marinetti quanto a Mussolini em específico começa a ser mais negativa, embora o que escreve no seu diário, mais negativo, nem sempre coincidir com o que dizia publicamente, que é mais positivo. Já em 1920, Marinetti pretende que o futurismo se torne apenas num movimento artístico, depois de muitos desenvolvimentos que não vou abordar, e afastado da política, o cruzeiro queixas de colegas seus. A relação entre Mussolini e Marinetti e com o futurismo não acaba em 1920, mas não é algo que eu vou abordar. A ligação entre uma vanguarda artística a partidos políticos a partir dos seus líderes não é algo único do futurismo. Anos mais tarde, numa diferente vertente política, o surrealismo teria uma relação com o futuro. mais complicada com o comunismo. Influências plásticas. Estes são os princípios estéticos, sociais e políticos de Marinetti, o fundador e líder do movimento, que era um poeta. Na prática, o que alguns artistas visuais futuristas acabaram por fazer não era sempre assim tão violento. E é importante notar, por uma questão de visualização da cronologia, que no ano da publicação do Manifesto Futurista, os futuros artistas visuais futuristas ainda não faziam arte futurista como a pensamos hoje, muito caracterizada por vários pontos do tempo captados numa mesma representação, quer seja pintura ou escultura, ou pela interpenetração de elementos e cores, que por vezes parecem ir para direcções diferentes. Mas estes processos não são tão simples como os artistas lerem o Manifesto de Marinetti e decidirem como usá-lo na arte. As soluções plásticas também vieram de influências passadas. Então, antes de chegarmos a escritos de outros futuristas, sobre pintura e escultura, temos de olhar para as evoluções dos artistas e as próprias influências plásticas que eles tiverem. O divisionismo veio do período não impressionista dos finais do século XIX e é uma forma de trabalhar o pincel e a cor que pretendia que, a partir de pequenos pontos, pontilhismo, de cores diferentes e fragmentadas, o visualizador a juntasse ao ver o objeto representado. Por vezes a palavra também é usada só como sinónimo de pontilhismo. Os artistas influenciados por isto podiam dar mais importância aos pequenos toques fragmentados em si ou na composição de diferentes cores para trabalhar a luz. A pintura Menina a correr numa varanda, dizia com bala, é um exemplo do uso do pontilhismo para representar vários momentos no tempo, o andar da menina numa mesma imagem. Mas esta forma de trabalhar o tempo, ou seja, a simultaneidade de vários momentos numa mesma imagem, embora ser uma parte bastante importante da arte futurista, não se fazia diretamente da pintura. Isto é uma influência de outra arte, a fotografia. Etienne Jules Marais foi um fisiologista que, em 1882, construiu uma máquina que conseguia fotografar duas imagens por segundo de pessoas ou animais em movimento que apareciam numa mesma fotografia. A esta técnica chama-se cronofotografia. O cubismo desenvolveu-se em França um pouco antes da pintura futurista e popularizou uma forma de trabalhar os objetos a partir da sua sintetização e pela representação dos seus vários pontos de vista numa única tela bidimensional. Os desenvolvimentos artísticos de Paris que chegavam a galerias facilmente espalhavam internacionalmente. E ainda em 1912, os futuristas tiveram a sua primeira exibição internacional em Paris. De acordo com Humberto Bussioni, no seu texto Pintura e Escultura Futurista, de 1914, o que separa o futurismo do cubismo de Pablo Picasso é que Picasso faz uma representação tão científica que mata o seu dinamismo, enquanto que é a partir da representação da ação que os futuristas consideram que o objeto deve ser trabalhado. Manifesto dos Pintores Futuristas e Manifesto Técnico da Pintura Futurista O Manifesto dos Pintores Futuristas foi publicado em 1910 e foi assinado por cinco artistas. Humberto Bussioni, Carlo Carrà, Luigi Roussolo, Zécomo Balla e Zino Severini. Eis algumas ideias que expressam no manifesto. O manifesto dirige a sua palavra aos jovens artistas de Itália e começam desde logo por dizer que os seus ideais, que se associam aos dos poetas futuristas, não são algo que vem de um grupo com preocupações meramente estéticas, mas que são antes uma expressão de um violento desejo que está nas veias de todos os artistas de hoje. Chamam-o à religião em torno do passado algo fanático e sem sentido que é marcado pela viciosa existência de museus e condenam o desagrado com tudo o que é novo como algo criminal e injusto. Consideram-se cansados dos artistas mais tradicionais, que se amam de preguiçosos, por andarem a explorar, desde o século XVI, as glórias dos romanos antigos. Falam da imagem da Itália como vista por outros países, como uma terra morta, uma vasta pompeia, mas também expressam que a Itália está a renascer em grande parte pela industrialização. Citan, numa tradução livre, A arte viva tira a sua inspiração do ambiente envolvente. Os nossos antepassados tiravam a sua inspiração artística de uma atmosfera religiosa que alimentava as suas almas. Da mesma forma, nós devemos respirar nos milagres da vida contemporânea. Na rede de comunicações rápidas que envolve a Terra, nos navios transatlânticos, nos navios de guerra, nos voos maravilhosos que marcam os nossos céus, na coragem profunda dos nossos navegadores de submarinos e na luta para conquistar o desconhecido. Vários manifestos têm uma secção de conclusões em que sintetizam as suas ideias, e algumas destes são A invalidação de tudo o que é imitação, a visão de críticos de arte como inúteis, e a rebelião contra termos como harmonia e bom gosto, por serem tão vagas, podem ser usadas para destruir trabalhos como de Goya e Rodin. O Manifesto da Pintura Futurista partilha muitos pontos com o dos pintores, mas explica também a forma como vêem a pintura futurista em si e não futurista. Falei anteriormente da simultaneidade, dinamismo, velocidade e luz como características, e agora citarei em traduções meio livres partes deste manifesto. A nossa crescente necessidade pela verdade não é mais satisfeita com os conceitos de forma e cor como eram entendidas até agora. O gesto que reproduzimos na tela não é mais um momento fixo num dinamismo universal, será simplesmente a sensação dinâmica em si. Objetos a mover-se estão constantemente a multiplicar-se. A sua forma muda como rápidas vibrações. Para pintar uma figura humana não a deves pintar só. Deves representar toda a sua atmosfera envolvente. O espaço não existe mais. Os pavimentos das ruas encercadas pela chuva, por baixo do brilho de lâmpadas elétricas, tornam-se imensamente profundos e abrem-se até o centro da Terra. Quem pode ainda acreditar na opacidade dos corpos, quando as nossas sensibilidades melhoradas e multiplicadas já penetraram as manifestações obscuras do meio. Porque nos devemos esquecer, nas nossas criações, do poder duplo de nossa visão, capaz de nos dar resultados análogos aos do raio cis. Os raios cis foram descobertos décadas antes, em 1895. Quantas vezes não vemos, ao lado da bocheça da pessoa com quem falamos, o cavalo que está a passar no fim da rua? Para perceber as novas belezas de uma imagem futurista, a alma deve estar purificada. O olho deve estar liberto do seu véu do hábito e da cultura, para que consiga olhar para a natureza e não para o museu como a sua única norma. Perto do final também criticam os secessionistas e independentes de movimentos passados recentes, por embora proclamarem-se como parte do futuro da arte, apenas terem criado novas instituições, como as se criticavam. Nota, algo importante a ter em conta em relação ao futurismo e outras vanguardas é que, enquanto fazem estas críticas em instituições, eles próprios têm líderes e figuras principais que podem decidir quem se pode juntar ou quem pode ser expulso do movimento, como o surrealismo. A última frase é, e hoje dizemos a subversão do nu na figura durante 10 anos. Explicam que não é porque consideram isto imoral, mas por considerarem esta uma temática entendiada, citando, já que artistas obcecados por supor o corpo das suas senhoras transformaram os salões em arranjos de corpos insalubres. O Manifesto Técnico da Escultura Futurista foi assinado por Humberto Bussioni e um ponto central que quero destacar é a sua crença em que o erro precessante dos artistas escultores, dos mais tradicionais aos mais modernos, é a convicção em copiar formas do passado para tentar transmitir o sentimento moderno sem que desistam do conceito tradicional de escultura. Ele sabe falar do ideal passado pelas instituições, conforme as egípcias ou gregas, e uma escultura com uma marcação clara da divisão entre a estátua e a sua atmosfera envolvente. Ele considera que os avanços na pintura, a partir da interpenetração de planos, deram a partir do prolongamento dos esforços que se iniciaram no impressionismo. Semelhantemente, acredita que a emoção na nova escultura viria da ampliação da sua plasticidade àquilo que é considerado, ou nas suas palavras, estupidamente considerado, indivisível, impalpável e inexpressável. Ele diz que tudo o que nos rodeia nos intercepta, garrafas, automóveis, ruas, e que isto tem de ser atragido na escultura. Considera a linha reta importante por a associar a algo vivo e que expressa a severidade do aço que caracteriza a maquinaria moderna. Também menciona o conceito de linhas de força como algo importante, mas neste tópico cita o Manifesto da Exposição Futurista em Paris, que eu não consegui encontrar online. Um dos tópicos conclusivos do manifesto é a necessidade de abolir a pretensão de nobilidade associada a materiais como a mármore e o bronze, quando no meio a diversos materiais que artistas também podem usar, inclui cimento, cabelo de cavalo, espelhos e até luzes elétricas. Algo que ele não necessariamente usou. A razão pela qual Humberto Borsioni é o artista do qual mais imagens mostro neste vídeo é porque ele morreu em 1916, na Primeira Guerra, e como tal há mais fotografias e digitalizações da sua obra em domínio público. No entanto, a minha posição pessoal é que leis e instituições não devem de criar barreiras para o livro e uso de imagens de documentos históricos, incluindo pinturas ou fotografias de artistas que já morreram há várias décadas. Então, se açar importante mostrar uma imagem para explicar alguma coisa, vou fazê-lo. Resumindo, o futurismo italiano, como tudo, tem uma história complexa e temo que este próprio vídeo seja redutor. Ao mesmo tempo que lutava contra instituições por limitarem a liberdade individual artística, exacerbava o nacionalismo italiano, o militarismo e, mais tarde, Marinetti até apoia a italianização de África, convidando artistas e intelectuais para lutarem com ele na Etiópia. O nacionalismo futurista vem de um sentimento de inferioridade sobre o próprio país que espalha até ao mundo artístico e que leva a uma necessidade de renovação a partir de revolução. E não é um nacionalismo de apreço por um passado a que se quer voltar, como se esperaria hoje em dia, mas sim um apreço por algo que se vê como o futuro e parte do presente contra o passado e outras partes do presente. Como tal, o apelo à industrialização de lugares históricos e pouco desenvolvidos na Itália, como a Veneza, combateria identidades culturais pequenas e locais em favor de uma identidade nacional fortificada. Os resultados artísticos nem sempre coincidiam com o que escreviam e nem todos os artistas poderão pensar tal como Marinetti, mas o que se mantém do mais constante no futurismo é a exaltação da tecnologia e das máquinas e as formas de representação ligadas à percepção do movimento, mas nunca fizeram obras que usam o próprio movimento.